Solicito aos deputados e deputadas, registro a presença nos postos de habitação, a presença nos termos do paráfroco primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada, solicito a sua subscrição. Essa reunião destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, em meio do senhor Rafael Aquino, mestre em ciências sociais, encaminhado pelo Fale com as comissões, ofertando o proferimento da palestra intitulada As Políticas e Cultura nos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre os governos federal e estadual. Ordem, passa-se a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Nós temos aqui, sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento 10.884 de 2018, em torno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Convenção Batista Mineira pela comemoração de seu centenário, autor do deputado Léo Portela. Requerimento 10.896 de 2018, em torno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola de Dança Razões do Corpo pelos 28 anos de sua fundação e pela conquista de vários prêmios pelo seu nível de qualidade, autora deputada Marília Campos. Requerimento 10.929 de 2018, em torno único, requer seja formulado voto de congratulações com o grupo folclórico Banzé pelos 50 anos de sua fundação. Autor do deputado Gil Pereira, requerimento 10.988 de 2018, em torno único, requer seja formulado voto de congratulações com o pastor Paulo Gilberto pelo seu 61º aniversário. Autor do deputado Léo Portela, esses são os requerimentos. Em votação, cada um, por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Nós temos aqui dois requerimentos de terceira fase. Requerimento de autoria do deputado Rogério Correia, primeiro secretário dessa casa. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Cultura, para debater a argüição de descumprimento de preceito fundamental em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que trata da retirada de artigos da Lei nº 3.857, de 1960, Lei do Músico, que pode acarretar o fim da Ordem dos Músicos do Brasil e desregulamentar a profissão de músico profissional. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer a essa comissão, nos termos regimentais, seja enviado ao IEF, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, pedido de visita técnica ao mosteiro Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, localizado no município de Santa Luzia, para avaliação de obras de manutenção e restauração emergenciais. Em votação, requerimentos. Para encaminhar, deputado João Leite. Apenas sugerir, hoje o promotor do patrimônio de Santa Luzia é o ex-promotor do patrimônio histórico de Minas Gerais, Marcos Paulo, que ele seja convidado para essa visita ao mosteiro de Macaúbas. Eu sei que ele trabalhou muito para a restauração do mosteiro, nesse momento houve uma grande restauração e ele é um lutador em relação às artes sacras em Minas Gerais, recuperação dessas peças. É a sugestão que eu faço. Solicitamos, portanto, que seja acrescentado à lista de convidados o convidado sugerido, doutor Marcos Paulo, sugerido pelo deputado João Leite. Enfim, dá água aos deputados, se há alguma matéria ainda a ser apresentada. Alguém deseja fazer uso da palavra? Não? Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada. Não tem marcada, não? A próxima reunião ordinária, portanto, determina a lavratura da ata. Não tem certo. Não tem certo.